E aí galera sensacional, sejam bem-vindos a nossa super aula hoje sobre funções sintáticas do Q. As funções sintáticas do Q são um assunto bem fácil para você aprender. Lembra disso, o Q terá função sintática quando ele exercer a função morfológica de pronome relativo. E quando é que o Q vai ser um pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembre-se de que se o Q for uma conjunção integrante, ele não tem função sintática. Se o Q for uma preposição, ele não tem função sintática. O Q terá função sintática se ele for um pronome relativo. Ficado claro isso para vocês, eu vou explicar agora a função sintática de sujeito quando o Q vai exercer essa função. Para encontrarmos o sujeito, eu faço as seguintes perguntas. Quem é que ou o que é que? Galera, o que será a função, terá função de sujeito quando eu perguntar ao verbo que vem logo depois do Q, ao verbo que vem logo depois do Q, quem é que e o que é que, e a resposta for a palavra que vem antes do Q. Sabe o que acontece? O Q sempre vai se referir à palavra que vem antes dele. Vou resolver o seu problema em uma frase. A função que o Q exerce é exatamente a mesma função da palavra que vem antes dele. Mas não na oração toda, tá? Somente em relação a este verbo daqui, que vem depois. Então, ó, os alunos que chegaram são inteligentes. Os alunos os quais chegaram são inteligentes. O Q é pronome relativo? É. Quem é que chegou? Os alunos. Então, os alunos, é o que da oração? Sujeito. Se os alunos é o sujeito, o que é que o Q vai ser? Sujeito da oração. Simples assim. Não há nenhuma dificuldade. Olha, as questões que caíram na prova foram complexas. Pega o verbo que vem depois do Qzinho e pergunta. Quem é que caiu na prova? Ou o que é que caiu na prova? O que é que caiu na prova? Qual é a resposta que eu tenho? As questões. O que é que as questões é? Sujeito. O que é que o Q vai ser? Sujeito. Simples assim. Não há nenhum mistério. Então, a função sintática que o Q exerce é exatamente a mesma função da palavra que vem antes do Q em relação ao verbo que vem depois do Q. Não é fácil? Quando é que o Q vai ser objeto direto? Quando eu perguntar o Q ou quem. Agora, lembre-se de um detalhe. Antes de qualquer coisa, eu preciso achar os termos essenciais da oração. Então, eu não posso querer encontrar o objeto direto se eu não encontrar o sujeito. Beleza? Olha só. As questões que eu resolvi são boas. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o verbo que vem depois do Q e você vai analisar o verbo que vem após o Q. Não esquece isso, tá bem? Ó, quem é que resolveu? Vamos achar o sujeito. Quem é que resolveu? Eu. Eu é o Q da oração? Sujeito. Se o eu é o sujeito, o Q jamais poderá ser o sujeito. Porque esse eu já é o sujeito da oração. Sensacional? Vamos agora encontrar o objeto direto. Eu resolvi o Q. Qual é a resposta que eu tenho? As questões. Então, as questões em relação a esse verbo exercem a função de quê? Objeto direto. O que é que significa dizer? O que é que o Q é? Objeto direto. Sensacional. As pessoas vão dizer que esse assunto é muito difícil, mas você já resolveu o seu problema. Você, a partir desta aula, sabe exatamente como encontrar as funções sintáticas do Q. O Q exerce exatamente a mesma função da palavra que vem antes dele, em relação ao verbo que vem depois dele. Sensacional? Olha só. As questões que eu resolvi. Eu resolvi o quê? As questões. O que é que as questões é? Objeto direto. O que é que o Q vai ser? Objeto direto. Observe que, ao pé da letra mesmo, eu tenho duas orações. A primeira oração é esta. As questões são boas. A segunda oração é que eu resolvi. A função sintática de as questões na oração como um todo é a função de sujeito. Porque, ó, as questões que eu resolvi são boas. O que é que são boas? As questões. Então, as questões é o sujeito do verbo ser. Mas eu não quero encontrar a função de as questões. O que é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a função do quê? Então, eu vou perguntar ao verbo que vem logo após o quê? Quem é que resolveu? Eu, sujeito. Eu resolvi o quê? As questões. Então, objeto direto. O que é que o Q é? Objeto direto. Eu fui claro para você? Deu para entender de verdade? Vamos lá. Vamos testar agora. Objeto indireto. Olha esse macete daqui. Para encontrar o objeto indireto, as perguntas que eu faço são... Deca. Lembra daquela marca de privada? No dia do concurso, quando você for fazer, você vai estar lá escrito no vaso. Deca. Você vai lembrar logo de quê? De quê? De quem? Em quê? Em quem? Com quê? Com quem? A quê? E a quem? São as perguntas que eu utilizo para achar o objeto indireto. Você é o aluno de que eu gosto. Como é o macete que eu lhe ensinei? Você vai pegar qual verbo? O verbo que vem depois do quê? Qual o verbo que vem depois do quê? Gosto. Vamos fazer a análise desse verbo aí. Quem é que gosta? Eu. Eu é o quê da oração? Sujeito. Muito bem. Gostando de ver. Você está aprendendo. Vamos agora achar o objeto direto para ver se tem? Eu gosto o quê? Faz sentido? Eu gosto quem? Faz sentido? Não. Eu gosto de quê? Eu gosto do aluno. Concorda comigo? Você é o aluno de que eu gosto. Eu gosto de quê? Do aluno. Então, do aluno é um objeto indireto. Consequentemente, o que é que o quezinho vai ser? Objeto indireto. Porque o que exerce a função da palavra que vem antes dele, em relação ao verbo que vem depois dele. Sensacional, gente. Beleza? Lembra também de um detalhe. O complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um advérbio e completa o sentido de um substantivo abstrato. Então, observe essa frase daqui. O professor de que tenho medo é você. Opa! Escrevi duas vezes aqui o é. Olha, o professor de que tenho medo é você. O que é que eu faço? Eu pego o verbo que vem depois do quê? Qual é o verbo? Tenho. Quem é que tem medo? Eu. O sujeito é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Agora eu vou achar o objeto direto. Lembra das perguntas? O quê? Quem? Eu tenho o quê? Medo. Medo é, portanto, o meu objeto direto. E aí eu tenho um termo preposicionado aqui, que está completando o sentido de um substantivo abstrato, que é o que medo é. Então, eu tenho o quê? Medo. Medo do professor. Medo do professor. Medo do professor é o complemento nominal. Então, o quezinho é o complemento nominal, porque ele é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato. Sensacional, gente! Então, o complemento nominal, não esquece, é um termo o quê? Preposicionado. Que completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um advérbio, ou completa o sentido de um substantivo abstrato. Pessoal, na função do quê, você tem que se ligar. Se antes do quê vier uma preposição, ou ele será um objeto indireto, ou será um complemento nominal. Então, você observa aqui na frase isto. Se tiver aqui na frase, olha, um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio, você já diz. É um complemento nominal. Fácil, assim. Mais do que fácil, sensacional. E para fechar, o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele termo que transmite uma circunstância, e essa circunstância pode ser uma circunstância de lugar, uma circunstância de tempo. Olha aqui essa frase. O bairro em que moro é longe. Aí, olha, eu moro. E eu moro em quê? Num bairro. Observe que a ideia daqui é uma ideia de lugar. Portanto, esse quesinho está dando uma ideia de lugar. Para facilitar a sua vida, você pode, inclusive, dizer, olha, o bairro, onde moro? O onde dá uma ideia de lugar, sim ou não? Então, esse quesinho aqui vai ser um adjunto, adverbial, de lugar. Lembre-se de que, no início desta aula, eu falei que o que será pronome relativo, e sendo pronome relativo, exercerá função sintática. Alguma função sintática. O bairro no qual moro é longe. Agora, observe que aqui dá uma ideia de lugar, portanto, um adjunto adverbial de lugar. Espero que você tenha gostado desta nossa aula aqui sobre funções sintáticas do quê. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode acessar ao site portuguesesensacional.com. Lá, nós disponibilizamos de cursos com questões sobre cada um dos assuntos. E aí, você pode se aprofundar e garantir a sua aprovação. No curso, nós temos um grupo de WhatsApp só para tirar as suas dúvidas. Essa apostila daqui, olha, ela vem completa para que você possa acompanhar cada um desses detalhes que são explicados aqui. Além disso, com listas de vários concursos para que você possa detonar. Um forte abraço e até o próximo encontro.